Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre as 10 cores que menos vendem na loja. Antes de começar o vídeo, gostaria de deixar claro que primeiro ele vai ficar um pouquinho longo, porque tem algumas cores que tem algumas curiosidades legais que eu quero contar, o porquê que não sai ou provavelmente o motivo pelo qual eu acho que não sai. E quando eu comentei com algumas pessoas que me conhecem que eu ia fazer esse vídeo, eu escutei o seguinte, não faça porque se a cor não vende, ela vai vender menos ainda e você vai se queimar. Gente, eu não tenho porquê falar mentira aqui, se eu me propus a fazer esse vídeo, se eu me propus a aparecer, é porque eu vou falar coisas que são verdades de acordo com a minha experiência, com a minha vivência. Aqui dentro da loja não são coisas que eu estou inventando, não são informações que eu estou fazendo para denegrir a imagem de nenhuma marca, de nenhum esmalte específico, de nenhuma cor mesmo, porque como eu falei, pode ser que no outro local que você esteja, seja completamente diferente à realidade. Mas o que eu percebo aqui é o que eu vou falar no vídeo, como aí do que sai e o que não sai, até porque o que a gente tem no YouTube são sempre manicures que falam para manicures, ou enfim, mesmo que não sejam manicures que assistam essas manicures famosas que tem vídeo no YouTube, elas sempre falam com a visão de manicure. Aqui a visão que eu estou colocando é a visão de loja mesmo, porque eu atendo diretamente o cliente e como eu falei, visão que eu estou colocando aqui é diferente. que menos vende, que menos sai e que hoje é a que menos a gente tem aqui na loja, porque conforme a gente foi vendo que não saía, a gente foi diminuindo esse tom, é o nosso querido amarelo. Aliás, eu tenho uma pergunta, vocês viram alguém usando esmalte amarelo pela última vez? Deixa aqui nos comentários ou se você usa ou se você lembra a data mais ou menos, se foi esse ano, se foi ano passado, porque chega a ser uma coisa tão rara, gente, que a gente não vê. Aqui na loja nunca entrou ninguém que eu me lembre, porque é uma cor tão diferente, uma cor tão difícil de sair, que se tivesse entrado alguém, me marcaria, porque se a pessoa fala para mim que usa amarelo, até me marca, porque é uma cor que não sai. Eu conheço duas pessoas que usam amarelo, uma que é a prima do meu marido, a Kelly, e a outra, que é uma amiga minha que veio um dia aqui e fez uma unha amarela, mas fez uma unha com película, com decoração, então não ficou aquela unha amarela, só aquela unha amarela, o esmalte cremoso. Sai menos ainda. Assim também não sai, ó, que é um amarelo um pouco mais fechado, mas é uma cor também que não... é um tom que não tem procura. Eu tinha um da Alphaparf aqui na loja, que era a última unidade, por sinal, e eu vendi essa semana, mas não era para passar na unha. A moça comprou para pintar uma armação de óculos, que ela tinha um óculos amarelo-limão, e aí quebrou, ela mandou soldar, e ela queria... ficou... Onde soldou? Ficou... Ficou feio, ficou... Saiu a tinta. Então, ela queria um esmalte amarelo para pintar ali. Ela não queria comprar a tinta, porque a tinta sairia muito mais cara. Então, ela veio aqui e optou pelo esmalte. Então, quer dizer, olha para que as pessoas compram amarelo. Aliás, se vocês quiserem, esse assunto é para um próximo vídeo. Eu vou falar os motivos pelos quais as pessoas compram esmalte que não seja pintar as unhas. Deixa aqui para mim nos comentários que eu gravo. Porque, por incrível que pareça, as pessoas compram esmalte não só para pintar as unhas. Por muitos outros motivos, eu acabo também vendendo esmaltes. Bom, a segunda cor que menos vende e a campeã de não vendas é o verde. Assim, ó. Verde assim, gente. Verde sapo assim. Esquece. Não sai. Não sai. Se for assim, ó, que ele lembra um azul, ele até sai um pouco, ó. Esse aqui, da Anitta, ele está aparecendo azul no vídeo, né? É meu esse daqui, não é da loja, não. Ele está até sem rótulo. E ele é um verde que lembra... Aqui no vídeo está aparecendo azul, mas ele é um verde que... Tem hora que ele parece verde, tem hora que ele parece azul, tem gente que enxerga verde, tem gente que enxerga azul. Então, quando é assim, ainda sai. Ou se ele for puxado para o verde petróleo, aí ele também sai. Do contrário, não. A Cosette Gomes tem uma coleção de esmaltes que tem um verde, que ele é puxado para o preto, mas ele é muito bonito. De longe, você acha que é preto. Ele é tipo um verde meio sépia, meio... Eu vou procurar o nome dele aqui para deixar aqui na edição do vídeo para colocar para vocês. Ele é lindo. Então, esse verde particularmente saiu, mas no geral não é uma cor que sai. Então, por isso que é a nossa segunda cor. Esse aqui, gente, da Jade, ele é da última coleção da Jade, uma das últimas. Vieram todas as cores. Azul escuro, azul claro, azul piscina, roxo. Vendeu tudo. O único que não vendeu, gente, foi o verde. Ele é texturizado, ele fica a coisa mais linda nas unhas. Aliás, Jade não existe mais, né? É uma pena. Porque os esmaltes são lindos, são lindos os esmaltes da Jade, mas infelizmente não existe mais. Mas o verde não saiu. Saiu toda a coleção. Esgotou aqui na loja, efeito texturizado. Mas o verde ficou. Então, para vocês verem que não é mentira o que eu estou falando. Verde é uma cor que raramente sai. A terceira cor que menos sai, gente, é essa daqui, ó, ocre. Esse tom aqui, ó, não tem saída. Mas não é muito comum virem nas marcas, não. A gente só tem esse da Colorama. E deve ter, acho que, mais uma marca só nesse tom aqui, mas não sai muito, não. As pessoas, não agrada as pessoas. A quarta cor que menos sai é o bronze metálico, assim, ó. O bronze, assim, ó. Não sai muito, não tem procura. E as pessoas falam que é uma cor feia, não gostam. Assim, ó. Tanto que também não tem muito na loja, porque o que saiu, saiu. E nós não colocamos de novo, porque não adianta que não sai. Quinta cor que menos vende, gente, é o laranja. Assim, ó. Esse é mais escuro, mais fechado. Mas mesmo esse aqui, ó. Que essa cor costuma vir muito em coleção de verão. Se vocês verem a coleção da Impala, a última coleção, tinha laranja, assim, nesse tom. Um pouco mais aberto, até. Mas não tem procura. Sai todas as cores, mas... Da coleção verão, mas a... A laranja não sai. A sexta cor, por incrível que pareça, gente, é o roxo, ó. Não vende muito também. Esse aqui até é metalizado. Mas esse aqui, ó. Tá vendo o da Vult? Até tá aparecendo azul, mas é roxo. Esse aqui, assim, esse tom, esse aqui não vende, ó. Eu vi uma maquiadora famosa falando aqui no YouTube que as clientes não pedem maquiagem roxa, porque lembra hematoma, né? E aí eu acho que isso estende, então, pro esmalte, deve ser inconsciente, porque as pessoas não compram. Veio uma moça aqui essa semana e a gente tava com uma promoção da doida, da marca doida por esmalte, três por oito, né? Por conta da Black Friday. E aí ela tinha escolhido duas cores e a terceira ela ia levar um roxo. Daí ela pegou, olhou, 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 aí ela falou assim, ah, eu não vou levar mais, eu vou levar uma cor que eu uso mais. trocou o roxo pelo vermelho. Então, quer dizer, as pessoas acabam optando por outras cores, né? A sétima cor, pessoal, é o lilás. Lilás assim, ó. Lilás clarinho, assim, ó. Não tem muita saída também, eu não sei o porquê, eu gosto. Fica bonito pra fazer francesinha. Composições de unhas de cor clara, assim, mas não é uma cor que sai muito. Lilás assim, ó. A oitava cor, a oitava cor, pessoal, é o azul claro, azul clarinho, ó. Bem candy color, assim, também não tem procura, não tem muita saída, não. Esse tom aqui, na minha opinião, é até mais bonito, eu até gosto mais, mais candy, ó. Mas também não tem muita procura. Assim, ó. Então, ficou como nossa oitava cor. A nona cor, gente, é o esmalte prata, ó. Esmalte prata, assim, também não tem procura. Esmalte prata e dourada de época. No final do ano, ele acaba saindo mais por conta das festas, réveillon, as pessoas pedem. Mas, mesmo assim, não é aquela grande saída, não, mas ainda ele sai mais. Mas, no geral, durante o ano, ele não é uma cor que tem saída e as pessoas não procuram muito. E a nossa décima cor é o dourado. Assim, ó. Tanto que o ouro velho ainda tem mais, né, agora tá saindo uns dourados, teve até um da Anitta, uma coleção de inverno, que tinha um dourado lindo, por sinal, um pouco diferente desse, que eu não tenho mais, que acabou aqui. Mas não é uma cor que sai também, não. é muito de moda, de época. Em dezembro, sai mais. Mas não costuma vender muito, não. Então, pessoal, essas foram as 10 cores que menos vendem. Sugestão de vídeo, comentário, dúvida, deixa aqui pra mim. Facebook, Instagram, todas as redes sociais que tá aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve aqui no sininho, porque assim, toda vez que eu postar vídeo, vocês ficam por dentro. E se vocês têm alguma sugestão de vídeo, algum tema que vocês queiram que seja colocado aqui sobre unha, sobre esmalte, deixa aqui pra mim. Muito grata por assistir e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!